Tá, tá, que pintura feia é essa aí à frente. A sério que é o Cortes que vai em segundo lugar, melucos? Como é que o Cortes consegue estar em segundo lugar? E que picanço, melucro. Eu adoro estas provas. Que não é... Que não é fácil passar por ele. Ai, mas aí estás sexta. Eu já sabia que tu estavas sexta cara. Eu já sabia. Eu já sabia que tu te estavas a esticar. Mas tinha que ser. Como é que estás a abrir essa goela enorme que tu tens? Quinto lugar. Agora como é que os vais apanhar? Eu não apanhava.